E fala galera do YouTube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui novamente no Ark Survival Evolved E olha só a minha casa de monstra que tá Estou aqui novamente com o Pedrão, fala aí mano Opa, e aí galera, beleza Tô aqui de volta pra terminar a casa do Lipão Tamo suave Lipão, é nóis aí, tamo firme e forte aqui ó Já formando uma baseirinha Pra gente construir... Onde que você tá Pedrão, você tá onde? Eu tô na frente da minha base, exatamente Ah, beleza Só deixa eu falar aqui pra galera o que a gente fez Relembrar o pessoal, no último vídeo Eu fui eu e o Pedrão e o Alan Tentar pegar esses Raptors A nossa intenção era pegar apenas um Só que a gente conseguiu dois pessoal E level sem mais, olha isso Isso, level sem mais, que é muito difícil, velho Muito Vou te falar que é tenso pegar Raptor level alto assim Achar level alto Achar né, eu vou ir aqui com a Carlinha Até você então Então vem cá Eu tô exatamente onde eu tô na antiga casa Até pra aproveitar pra dar uma mostrada aqui Pra dar uma... Ah, sim Sim, pra dar uma diferenciada Pra ver como é que é a diferença da nova A diferença É, e então galera Como o Neil Pedro falou pra vocês A gente vai terminar a nossa casa hoje E fazia o galpão lá pra tá guardando esses Raptors aqui, beleza? Pra gente ficar desprotegido, né E pode ser atacado por algum bicho Quando você estiver deslogado e tal Porque se a galera não sabe esse jogo aqui Enquanto a gente sai do jogo A coisa aqui fica rolando, velho A gente sai do jogo e nossos personagens ficam dormindo E os bichos ficam acordados, é Pode vir um T-Rex, alguma coisa aí Depois eu vou mostrar o personagem do Alan Que tá lá dormindo na nossa casa Sim, você pode acordar qualquer dia aí E o T-Rex ter destruído alguma coisa na tua casa, entendeu? É tenso esse jogo aqui, velho Esse bagulho aqui é monstro Olha aqui, pessoal Aqui é a nossa primeira casa, velho E o Pedrão tá ali com o Mamutão, né, velho? Eu tô com o Mamutão aqui do lado Você tá vendo já? Eu tô, na verdade, me ajuda aqui com essa... Com essa tartaruga velha aqui Olha o Pedrão ali, gente Com chique-chique 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 é bom Ó, matei a tartaruga Chique-chique é bom Eu vi que tem aquele dilozinho que tá ali em cima na... Na minha antiga casa Ah, ele é seu também, né? É meu É, pode levar pra casa nova Será? Eu não tenho muita utilidade, né? É, mas tadinho Vai abandonar ele E se eu for mais aqui pra frente Vai ter a casa do Nofaxo, né? É, se você for direto Tem a casa do Nofaxo E tem a caverna E tem a caverna aqui Bom, você tá pegando Um pouco de madeira, né? Sim, eu tô fazendo direto o ceiling aqui Já fiz 11 Tô fazendo 11 De começo De cara Aqui é o teto, né? Sim, é o teto, o ceiling Não dá pra pegar madeira Com esse Raptor aqui, né? Não, ele só quebra Vamos indo andando pra lá Pra casa lá Beleza Ele só quebra madeira mesmo? Só quebra só Só pra poder passar mesmo Ele não pega Não coleta não Ah Ele é carnívoro Esse aqui não coleta nada É bicho de matança mesmo Hum, seu Só matança Só matança E galera, no nosso próximo vídeo É, a gente vai fazer Um episódio exclusivo De matança mesmo Com o Raptor Beleza? Então quem É, quem curte aqui Essas matanças e tal Fica ligado aí Que vai ser uma adrenalina total Aqui com o Raptor É, nós vamos É, dar uma upada neles, né? Porque a gente pegou E não põe nenhum Eu posso ir com um O seu e você vai com o outro Que a gente já upa os dois juntos Aham Entendeu? Vai ser bem legal Exatamente Quando a gente acabar De construir a casa Nós vamos lá, galera É isso aí, Lepão É isso aí A base monstra Do Pedrão ali no fundo Lagadona, né? Lagadona Olha só aqui, velho Essa passagem bacana aqui Embaixo das rochas É, velho Tem tipo um arco aqui, né? Na sua ilhazinha A ilhazinha do Lepão, velho Essa aqui é a minha ilha A gente dominou aqui, velho Dominou Tô batendo nos Nos gilos aqui Que tão mexendo o saco, Lepão Dá uma Um guarda-costas aqui pra mim, velho Uma assistência Eu só tô Eu só tô matando aqui o Ah, tá matando? É Acho que eu consigo matar aqui também Mas é porque o mamute É meio fracão, sabe? Ah Ah, você tá ali no fundo Deixa eu chegar lá Tô chegando O que é? Pode deixar aqui Que o Raptor é Forge Tocou o Lepão Aí, tá cuspindo em mim aí Mordendo Nossa, e o lagzão Aqui dá um lagzão Dá, é por causa da base Beleza, já matei aqui, lag Sim, sim Olha só o Mamutão insano, velho Chique, chique Chique, chique Eu acho que ele anda assim, ó Por causa dessa marra na bunda dele, coitado Tem uma matadura na bunda do bicho, coitado Sim, velho Muito louco, muito louco Ele tá andando meio pesadão E com o mamute é dois toques pra gente conseguir pegar os itens pra casa Sim, sim O mamute é muito bom, velho Isso aqui é a mão na roda total, esse bicho Olha como ele vai, todo maneirão Tem um desenho A gente pode fazer a nossa, depois o nosso galpão pro Rafter No nosso galpão eu tenho a ideia de fazer colado na casa Eu acho que dá, acho que fica maneiro Eu não sei, na traseira, o que você acha? Ou não Você quer fazer colado ou quer fazer tipo separado? Não, pode dar uma ideia aí, eu não sei Vamos pensar Eu pensei em fazer mais ou menos aqui, ó Nessa lagradinha Separado Pode ser, velho Pode ser Porque a casa é mais pro futuro, eu penso em expandir ela Aham, é assim, né? Pros lados, pra ser verdade Eu tô pensando em fazer tipo uma base, como nem fosse a tua ali Ah, entendi Você quer fazer em cima d'água o negócio dos Raptors? Será que fica bacana aqui? Ah, sim, a gente constrói Em cima d'água, né? Sim O Raptor ele anda na água também? Não, é de nada, sim Não, mas aí a gente faz uma rampa e uma pontezinha pro terra Aham Esse aí, esse aí É da hora E depois pode interligar tudo com paredes, pra fechar no meio e tal Eu tô nessa rocha aqui, ó Ah lá no fundo da tua base, você tá me vendo aqui? Cadê? Tô vendo, tô vendo Sei lá, na terra ali, ó É Eu tô meio carradão aqui, calma aí Tô meio meio travadão aqui Beleza, já vamos começar a fazer Já vem aqui, ó Já tem paredes aqui e teto, velho Pega teto aqui Joga Nossa, ele vai dar uma cagada Vai dar uma cagada? Cagou Tu... Beleza Chega aqui no... Não, chega aqui no mamute, abre ele, aperta F nele aqui Tá Você vai ver O track me bugou Ah, sim Deixa eu ver que área são aqui no jogo Três da tarde Três da tarde Eu acho melhor você jogar os itens ali dentro da casa mesmo Dentro da casa? Uhum Eu vou ficar pesadão Se 11 paredes fica pesadão? Eu acho que sim Eu consigo carregar de boa, vou te dar E galera, a gente já tá pensando em fazer uma casa de dois andares aqui Só que antes a gente vai fazer o primeiro andar nesse vídeo E fazer lá o galpão para os Raptors, beleza? Olha ele lá no chão Aí nos próximos episódios a gente vai levantar a casa e tal É isso aí Fazer um lugar mais maneiro lá em cima É que você também tem que construir as coisas da casa Smith, essas coisas assim, sabe? Isso Tem que dar uma coisada aí Ó, já lancei Você já pode fazer tanta coisa aí, só que Coisas de, tipo assim, construção de Smith Para fazer coisa de ferro, essas coisas Só que a gente tá primeiro focando na casa, né? É, focando na base aqui da casa mesmo Beleza, a casa já tá quase toda com teto já Quase toda com teto? Completamente com teto já Eu vou aqui pegar teu Raptor aqui para chegar ali rapidinho nos teto Sabe o que eu pensei, Pedro, que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo um... Como tá bem perto da água, no andar de cima Você fazia como se fosse uma sacada, assim, sabe? Ah, sei, pra cima da água Isso, pra cima da água Pra dar um pulo na água Ah, entendi Eu tinha um dessa, né? Eu tenho um trampolim desse na minha casa também Pra cima do rio Bem legal, velho É divertido Bem bacana Nós podemos fazer assim, pô E essas janelas aqui vão ficar altas mesmo, né? Ah, sim, sim As janelas são altas Não vai dar pra gente ver pra fora, né? Não dá pra ver pra fora? É, não dá, não dá Se quiser botar uma embaixo Tipo, uma no meio Sabe? Fica legal, ó Uma no meio embaixo, sabe? Pra dar um bizu em cima da cama, sabe? Isso aí, isso aí Você que sabe É super bacana No andar de cima vai dar pra gente ver bastante Aqui eu andei pensando em, tipo, deixar mais a parte de baú, né? Uhum Tipo, baú, itens Aí na parte de cima a gente deixa a cama e tal, né? É isso aí Chega aqui pra você pegar um pouco de fibra aqui comigo Tentei dar uma Craftada Vou te dar a foice Chega aqui no, no Depois de uma mo... Aqui, ó, aqui Ah, tá lá Chega aqui Só dou ainda quatro ceiling aqui Sim, sim Eu vou te dropar a foice aqui Ó Pega aí Dá uma porrada nos matos aí E pega um pouco de fibra Eu já peguei um pouco de tétil E vou continuar pegando madeira Porque senão Entendeu? Vamos embora Aí tu me dá um pouco de fibra daqui a pouco, entendeu? Beleza Só Colocar aqui no mapa e já pega fibra Nossa, pega um monte Pega muito, é rápido demais Com a foice é dois toques É da hora, né? Muito bacana, olha isso A fibra é muito maneira Dá pra matar até o Dodô aqui Até o Dodô? Quantas fibras que você precisa? Ah, pega tipo quatrocentos assim É bem rapidinho Mais quatrocentos Vê quantos já tem Eu já peguei umas duzentos aqui Então Muito rápido com essa foice Esse é da hora demais É, agora foi duzentos Isso Já aperta aqui F no mamute Eu vou parar do teu lado E tu já joga dentro dele um pouco pra mim Duzentos Vem cá Calma aí Deixa eu pegar aqui Beleza, eu tô com trezentas fibras aqui Joga aqui no meu mamute Aperta F embaixo dele Na perna dele Conseguiu? Aham, aí, já joga dentro Foi mais, ó Isso Quatrocentos Beleza, você já peguei Vou continuar aqui Olha só, vou jogar um negócio pra você aqui Pilar Você vai saber usar o pilar Dentro d'água Eu acho que sim Pega aí Vamos dar uma... Vai aprender, véi Errou, constrói o outro, vai Beleza, onde que tá? Dentro do mamute Aperta F nele Ah, você colocou dentro do mamute Esse negócio de ficar jogando no chá mesmo, hein? Porque às vezes some, sei lá Meio zoado Dentro do bicha Você já aperta F nele Já pega marotamente Beleza Aqui dá pra você ficar colocando a foice um monte de vezes na... Ficou muito pesado, véi Vai pegando Tá pesadão, tá pesadão? Tô ficando pesadão aqui Opa, tá escurecendo? É, já são um... Cinco e meio Não, tô escurecendo não É por causa da chuva mesmo Aqui escurece nove horas, é estilo paladar É nove horas mais ou menos Deixa eu colocar aqui um pouco de teto no mamute Aqui dentro do mamute Porque tô pesadão aqui Vai, joga aí Ó, tem mais fibra aqui Duzentas Opa, já peguei Jarro Brase Jarro Brase Jarro Brase Ok, show de bola Pego mais uma fibrazinha aqui Que louco, mano Ó, chego perto da base do Pedrão Laga até a minha alma Verdade Loucura essa base Tão gigante que é Eu quero fazer uma base um pouquinho menor, velho Um pouquinho menor, né? É, não, tão gigantesca Sim, isso aí foi com o tempo A gente foi fazendo, fazendo Essa rocha aqui não dá pra tirar, né? Essa grandona não dá não Acho que é do cenário É, ainda bem Se não Ia lagar aqui Ia aparecer tua base Ia aparecer a base Beleza, só roçando Construir mais aqui Eita De boa De boa Já dá pra colocar o... A nossa casa a gente já terminou, então Sim Luzes Luzes a gente vai deixar pra fazer essa parte Agora a casa tá fechada Agora é só aumentar mesmo O trabalho é só de aumentar É, só aumentar E as luzes, essa parte de eletricidade Você tem que deixar um episódio Mais pra frente, né? Ah, sim Não, você nem tem leve pra construir É Gerador ainda Ó, joguei um pouco Joguei fibra aí no... Ah tá Tá bom de fibra já Tá legal Você tá pegando fibra pra quê mesmo? Pra construir as paredes É, tetos Eu tô fazendo mais teto aqui É, precisa, né? Teto e... Pilar, porque a gente vai fazer a base, né? Filho, eu tô com o pilar aqui Onde que eu coloco mais ou menos? Olha só Vou começar aqui assim, ó Acho que onde eu tô aqui Como é? Vou descer do mamute que é melhor Descer do mamute que fica mais show Peraí Beleza Tem 11 tetos dentro da coisa E tem 6 pilares, né? É mais teto do que pilar mesmo Vejam Ó, chega aqui Ó Vamos botar mais ou menos aqui assim, ó A casa é aqui, não é? Ó, aqui é assim Isso Aí a casa A casa é aqui Vamos virar pra cá assim E botar um pilar aqui assim, ó Pegar tipo um... Pegar tipo um esquadro aqui assim, ó É Tipo, ó Isso aí Já bota um teto em cima É, o teto é dentro do mamute ali É, deixa eu botar o teto então Você vai botando... É, vai colocando teto Colocando um pilar aqui Aí fica mais fácil Sim Vamos mais rápido, né? Coloca cada um Vamos trabalhar em conjunto, né? Ó Isso aí, mano Vamos aí, deixa eu ver aqui, ó Pro lado Agora bota um pilar embaixo desse teto aí Que tá vermelho aqui, ó Quando você botar aí já fica verde aqui Embaixo do teto que tá... Isso, ó Ficou verde, ó Agora já vou mais pro lado aqui Qual o tamanho? Três pilares? Ó, já dá um outro pilar aqui Bota o pilar aí Pronto, agora eu vou botar pra trás Estamos pra cima da água agora Vamos adentrar Beleza Beleza, ó Olha só Olha só Já vamos cercar do outro lado aqui Ó, começar daqui assim Botou um no final lá Isso Isso Bota outro aqui que já não dá mais, ó Tá vendo? Isso Toda vez tem que selecionar o número, né? Tem que Beleza, olha só Já vai tá show de bola Deixa eu fazer mais teto E... A gente vai fazer uma... Uma cabaninha, né? É, tipo uma cabaninha A gente pode fazer um cercado, né? Botar um portão madeira Maneiro, de pedra, talvez Aquele... Tipo aquele destego que eu tenho lá, sabe? Sei A gente faz isso Vai ficar bem legal Vamos ver aqui como a gente Deixa eu fazer logo o teto aqui Botou um pouco de teto ali Mais três? O... O Raptor, a Carlinha tá lá no fundo É Tá de boa Tá de boinha na lagoinha Aí vai dar até um subir neutral aqui Se eu ganhar aquela já mais empurrada Falou bem assim, ó Onde que eu tô, Ami? Será que eu tô na lagoinha? Tá na lagoinha? Deixa eu ver aqui, ó Tô me fechando Eita, partei Falta um Falta um aqui Deixa eu ver se tá pra subir Perca um botão É, faltou um ali Aqui Deixa eu ver se tem um level pra fazer Uma rampa Uma rampa? Ah, você tem Oden ramp Você vai botar uma rampa já? Ou não quer botar um teto pra frente E botar uma rampinha do lado, não? Em duas rampas, sabe? Uhum, sim Fica bem da hora Eu acho que vale mais a pena Sim, sim, fica bem da hora Eu já fiz aqui o oden ramp Ramp Faz aí Oden ramp 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 Não, eu já prendi ela aqui Eu só tenho que ver como que Sim, sim Eu preciso de fibra, só Então vem aqui Vamos dividir Tá com a foice? Dá uma foiceada aí que você já faz É Faz aqui, ó Aquela foiceada de raiz aqui, ó Só foi isso aí Vai ter na raiz não, velho Vai ter na raiz, mano Vai ter na raiz, mano Vai ter na raiz, de verdade Essa Agora vou voltar madeira Aquele tamanho lá tá bom Ou tá pequeno, velho? O que você acha? Então, eu acho que Acho que dá pra gente colocar mais uma Mais uma filha pra trás, né? Sim, sim Então vamos formar uma rádio aqui, então Beleza Formei que eu tô pegando um pouco de madeira aqui Pra fazer a rampa Sim Aquela madeirinha suave Tipo, na lagoa E tão lá construindo Eu pegando madeirinha É, falta 60 Ah, 130 madeira, velho Esse mamute é louco 147 Me... Passa um pouco de madeira Deixa eu pegar aqui no teu inventário Um pouco de madeira Isso, vem cá Carta aí, Figuei É tudo nosso Ó quanta frutinha também Rampa precisa de quantas rampas, mais ou menos Duas rampas, tá? Beleza, já fiz duas aqui Beleza, calma aí Então aqui eu vou fazer tetos Lógico, fiz a certa Deixa eu dar uma olhadinha aqui É o... 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 Essa mesmo Baixar aqui Pegar o... Beleza, pegar um pouco mais de fibra aqui Mais 10 ceiling Pra gente Oi? Mais 10 ceiling Que eu fiz aqui A gente precisa, né? O que? Fibra? Não, fibra tá de boa Tá de boa Tá de boa, fibra? Vamos indo lá pro... Pro coisa lá Ah, você fez mais 10 ceiling, né? Sim, sim Mais 10 Rapidão com o mamutão, mano Mamutão é tenso, véi Mamutão insano, moleque Verdade, verdade Esse é isso Ó, eu tô pesadão aqui Ó, eu vou lançar um teto aqui, ó Aqui do ladinho Aí eu lanço a... E tu bota um teco Vai ficar bonitinho, véi Aí bota uma rampa aqui nessa ponta Na ponta dessa Bota a rampa quando tiver certeza que ela tá bem certa Porque ela é meio loucona Colocar ela virada pra gente aqui, né? É, pra gente subir, claro Aí, nossa Maneiro, hein? Show de bola Vou até dar uma subida aqui já Pra dar uma olhada Que eu adoro Olha isso, mano, ó Olha essa plataforma, véi Insano E olha só o portão teu lá no fundo É É mesmo, legal Insano, mano Isso aqui é bom que não larga tanto, né? Portãozão lá Sim, não larga Vamos prestar de um pilar bem aqui Onde eu tô em pé Deixa eu ver se eu consigo fazer um Eu tenho um pilar aqui, ó Tem um pilar? Tem, tem um pilar aqui Então lança um pilar aqui embaixo Lancei Nossa senhora, ó Top Top da balada, mano Agora, Lipão O que que a gente faz? Eu acho que Ih, rapaz Eu acho que assim tá bacana, né? Não dá pra, é, eu tô pensando no portão Mas o portão não dá pra botar aqui Teria que ser na frente aqui, ó No meio, ó No meio Então a gente pode botar assim, ó Tipo, olha só Aqui a gente pode botar a entradinha pra gente Dos dois lados Dois door frames aqui Aham E aqui a gente bota duas rampas Dois ceiling Eu tenho até dois aqui já Aham Vai colocando aí Vou ter que botar o ceiling aqui Tem que botar mais um aqui E botar a rampa aqui, ó Vamos botar uma rampa no meio Com o portãozão no meio Com o portãozão no meio Isso Que aí a gente entra com o raptor E duas pra, tipo, entrada normal aqui Porque às vezes o bicho fica no meio do caminho A gente não consegue passar Bem, não é Tá escurecendo, né? Eu já coloquei um graminha aqui de leves 3.5 Eu tenho 3.3 3.3 Olha só a torta Nossa, mano Olha só a torta Entrando aqui Eu vou ter que ir lá no outro lado Agora pegar a madeira Ela vai subir ainda, velho Olha isso Ela subiu lá, ela subiu? Já vou dar uma coisa na cabeça dela aqui, velho Cuidado, cuidado Qualquer coisa tu monta no raptor Não mete a porrada, não Oi? Monta no raptor Qualquer coisa Mete a porrada Eu acho que é mais fácil, né, velho Subir no raptor Ah, o raptor já vai atacar sozinho, velho Mas, tenta montar no outro Eles não tão bem o pardos, toma cuidado Aquele negócio que eu te falei Tafaro é o get tank Se for uma level 100 aí, pode ser até que mate Chegou os dois aqui imitando Nossa, os dois juntos no embuste, é um casal aí, fode tudo É, mano Eles acabam tudo, velho É U pra chamar, né, o T, T Não, é T chama Isso mesmo O PJ tá meio tenso que se chama tudo tá em volta Como não tem ninguém em volta aí, só seus dois rápidos, é de boa Beleza É, não tô conseguindo chamar aqui, velho Tá conseguindo? Apertei T aqui, não chama eles Mas tem que estar olhando bem pra ele Não muito longe Ah, tem que estar olhando na frente deles Na frente da cara dele, é Vem na face Um teto Ah, beleza Eu chamo eles aqui de boas, ó O outro é uma bugada hard ali Tira eles daí pra poder a gente botar, fazer a construção Bota um pouco pra trás da casa ali Ah, já vou botar um teto aqui, não vou te faltar Beleza, vem aqui e agora apertou Plataforma da hora O portão de pedra é mais bonito, né? Sim, o portão de pedra Você tem bastante pedra aí, já? Não, tem que pegar pedra Quer que eu pegue lá? Quer que eu vou no mamutão e pegue um pouco lá? Ah, o mamut não pega pedra, é só madeira Você tem que pegar no machado ou na mão Pois é, depois que eu falei com o menino, Andrei A gente vai ter que ir lá na minha ilha, lá, pegar pedra Craftar lá mesmo Deixa eu dar um drop aqui Mas a gente até dá um cortezinho Quando tiver com o portão de pedra Pronto, a gente volta Porque vai demorar É, pra pegar pedra lá Sim, sim Beleza Então, beleza Então, galera A gente já tá aqui com o gateway E algumas paredes E eu vou botar o gateway aqui Que a gente deu um tempinho pra fazer, né? Uma noite aí, quase E eu vou botar o gateway aqui no meio, ó Bem maneiro Coloca aí, Pedrão Deixa eu ver a posição certa aqui Porque esse gateway é bem complicado de botar Aí eu vou lá e coloco a porta no meio Vou botar errado aqui O negro vai me chamar de... Opa Apertei o J sem querer Mas eu já corrigi E... É porque eu tenho que botar certo aqui Senão a galera vai me xingar Eu vou chamar de vesgo, velho Vamos de novo Esse aqui, ó Toma aqui de boa Não, tá bom aqui, ó De boaça Tá, tá de boa Tá botando certinho aqui, ó Aí, ó Aí, ó Bonito? Bonitão, velho Olha isso Bota a porta agora, Lipão Finaliza Agora eu venho aqui Marca a porta no meio E coloca a porta no meio Olha, que lindo Nossa, velho Que lindo Faz as honras, faz as honras Deixa eu abrir aqui Olha Rapaz, hein Rapaz De raiz Tá chique, hein, mano Será que rola mais rampas? Eu vou fazer mais rampas pra gente botar no meio Ah, já vamos vir com a parede aqui, então Deixa eu ver aqui Porque eu acho que eu vou fazer... Vamos fazer assim, ó Deixa eu ver É porque o portão é meio loucão, velho Talvez até estraga o nosso plano da rampa do lado Não sei Será? Talvez sim Deixa eu ver É, acho que vai estraga o nosso plano, Lipão Vai ter só a rampa no meio, hein Pode ser só a rampa no meio mesmo Deixa eu ver Porque tá meio ímpar, sabe? Sei Tá meio ímpar Vamos demolir essas rampas do lado aqui Demolio, demolio Beleza, já demoli Olha só, vai ter que ficar assim, Lipão Vai cobrir um pouco o portão, a lateral Sabe? Porque não pega Olha só, vai te dar uma parede, você vai ver, só Ah, te dar uma metade aqui A gente dei tudo Pega aí Beleza Onde as paredes? Bota só pra você ver Não dá pra botar... Vai cobrir um pedaço da lateral da porta Deixa eu pegar aqui as paredes que eu sei Woodenwall, isso Isso, bota aí Eu vou ver se eu consigo fazer mais rampas aqui As paredes? Do lado aí, ó Tá vendo? Vê onde dá pra botar Só Aqui do lado do portão? Sim, sim Não dá pra botar mais, ó Não, aqui dá, ó Não, não Não é pra fechar o portão no meio Tipo, eu pensei What the fuck? É, velho É do lado de cá, ó É deita pro lado, pro lado também Woodenwall Deixa eu aderitar Vamos ver se eu faço até a rampa aqui Bota do lado aí Aqui do lado, né? Isso, é Livrando Daí tu quer botar a outra No meio a gente passa Aqui, né? É, tá vendo como fica demais? Tapado É Não ficou cagado isso aí, não gostei Eu também não gostei Deleta Deleta aí Vai ficar um buraquinho ali E a gente bota um pilar qualquer coisa Num buraquinho Tipo, dá pra colocar Bota pro lado de cá, Lipão Bota pro lado de cá É porque aqui ficou meio ímpar, sabe? Sei O lugar do portão Mas tá bem no meio, ó Tá bonito Bota na ponta A parede na ponta, né? Na ponta Aquele buraco ali Eu vou ver se eu boto um pilar aqui É, tem que colocar alguma coisa Vai ficar as duas pontas assim, né? Isso aí E a rampa no meio Você vai colocar a rampa no meio já? Isso Vou botar uma rampa aqui já Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu já boto aqui assim Vou botar duas rampas Deixa eu ver Eu já vou colocando Vou botar uma rampa aqui Eita, chamei meus Acho meus bichos ali Teria que ter botado a rampa do meio primeiro Pra depois fazer isso O foda é que todo momento Você tem que apertar o número Pra selecionar e colocar, né? Sim, sim Não gostei, velho Não gostei Deixa eu te falar que não gostei Não gostou? Não gostei Eu tô colocando aqui as paredes já Sim, sim Deixa eu ver aqui Não vai ser coberto isso daqui? Vai, né? Vamos primeiro fazer uma fileira embaixo Talvez a gente tampe tudo com... Fazer uma caixa gigante, é isso? A gente vai botar duas paredes de altura Porque é um cercado, velho Não é uma caixa Mas pode fazer uma caixa também Vai ficar o ar livre, né? Sim, sim, ar livre Ar livre Sim, sim Beleza, olha isso Valeu Muito louco Quer dar um... Um scroll aqui Eu vou quebrar o portão, velho Não gostei Não gostou? Vou fazer outro, não, não Tá muito cagado isso aí Beleza, vamos lá Assim não... Não, assim não dá É, mano Tem que fazer um negócio certinho Tem que fazer bonita Fazer bonitão Não vai ficar legal Olha a rampa como ficou pro lado Serviço de... De doido É Ficou pro lado mesmo Ficou pro lado Peraí, deixa eu ver se dá pra fazer a porta Porta Portão Portão Tipo, se você demolir Você fica com os itens ainda, né? Sim, sim, eu fico com os itens Eu vou demolir Vou demolir a primeira porta Porque senão vai cair tudo Ó Demolir E isso daqui Mas recebe pouco item, a metade A metade, só que você já tem a outra metade, né? Sim, eu já fiz até um gateway aqui Ó, vou botar de novo Coloca aí Ó, vou botar, agora vou me basear pela rampa, velho E eu vou até botar um pouco aqui pra fora, assim, ó Essa rampa aqui é... A rampa não precisa ser muito foda, assim Essa aqui já tá de boa Aí sim Aí sim, ó Agora sim As laterais das paredes não tem jeito mesmo Mas é, isso aí a gente vai ter que botar uma parada ali Agora... Essa sobra que tá ficando aqui Depois a gente coloca um pilar aqui, pessoal Sim, bota um pilar Vai ficar bem da boa Bem da hora Essa parte aqui, ó A parte da porta aqui Resolveu Porque não tava batendo Porque ficava muito pro lado Tava feio isso aqui Muito... Não tava simétrico Fecha aí a porta pra eu dar uma olhadinha aqui Fecha aí Como é que eu tô... Deixa eu fechar aqui Eu tô dentro do inventário aqui Mais um pouco de paredes Sim, agora ficou bem alinhadinho, velho Ficou da hora, é Bem show E você já fez um pouco mais de... De paredes aí? Ó Me joga um pouco de... É, você tá jogando a paredes Eu tenho que até fazer mais, velho Não vai dar É, me joga... Deixa eu pegar uma multão aí Tá aí, tá aí Aqui Aqui, ó Subi nele aí Ah, então eu vou pegar as paredes Tá, vai lá Ó, eu vou jogar... Tu tem que ficar assim, ó Deixa eu te falar uma parada Peraí, peraí Deixa eu jogar dentro dele Nas paredes aqui Beleza Aqui tem algum... Tem bastante comida aqui nele, né É, mas isso aí Tem que jogar fora Tem que ir limpando ele Que ele pega muita fruta Isso aí, tipo, é meio lixo Na hora da gente tá fazendo Ó, você pega os tetes e... Fibra, bota tudo na tua mão No teu inventário Vai ficar pesadão Mas tu tá em cima dele Aí a madeira que tu vai pegando Fica dentro dele Tu joga no teu inventário Já vai craftando parede Só isso Beleza Dá pra fazer as paredes suficientes Daí já Uhum Vai lá Dá pra lá pegar madeira então Com ele Vai lá, vai lá Lá, meu, com o mamutão aqui Boladão Isso aí Ó, paredezinhas Já pensou que se fosse tudo Num machadinho, velho Pegando isso Nossa, ele é maior demais, velho Tá louco Muito Beleza, ó Maluco, já foi Em uma árvore sem madeira já É isso aí Mamutão é... Nossa Esse é o chique-chique, velho Esse é o chique-chique, mano Olha só que louco, mano Pra pegar itens, ó Chega demais, demais, demais Beleza, eu acho que madeira já deu o suficiente Agora eu preciso fazer então Aquela paredinha Cabulosa Será que eu não consigo fazer aqui? Parece que eu não consigo fazer a... A parede aqui, ó O que eu preciso? A parede? Ah, que eu tenho que colocar Ah, que eu tenho que colocar Bota madeira no teu inventário Sim, tem que estar na tua mão Na minha mão Sim, sim Já lancei Já venho aqui Tá com a foice, né? Já faço Vou pegar um pouco de fibra aqui Eu tenho que fazer... Vou fazer as pilates Vou botar em uma... Eu tô com a foice Quantas... Quantas paredes que eu preciso mais ou menos? É bem pouca Acho que mais seis dá Eu já fiz cinco aqui Então vem Faz mais umas aí Vê se dá Sim, eu tô pegando um pouco mais pra dele Faz a mais Pra não ter que ir de novo, entendeu? Sim É bem... Eu pego mais aqui com uma botão de sun, ó Aí sim Nossa, eu tô imaginando essa minha casa Tipo, dois andares assim, velho Vai ficar muito louco Vai ficar show, né, velho? Vai ficar show Vamos bolar um negócio legal Pra segundo andar dessa casa aí Vou ver Botar um teto mais pro lado ali Vai ficar bem da hora Vai ficar da hora, velho Eu chego aqui Hoje eu faço mais o Uden Uau Ih, não quero deixar eu botar pro lado aqui É, eu fiz umas quatro aqui já Nossa, tem um... Tem um bichão me atacando aqui O mamutão é fraco ou é forte? Não, ele consegue matar Vou passar um pouco Vou te ajudar aí O que bicho quer? Já tá sangrando já Nossa, um estevo? Matei, um estevo Vem pra cá Vamo lá É... Não consigo botar o pilar aqui A gente tem que bolar um negócio legal Pra botar naquele meio ali Aquele buraquinho O pilar não fica numa linha ali, não Saquei Talvez fique entrando aqui a parede Vai Ó Bom, deixa eu sair aqui Deixa eu... Até que não tô pesad... É... Até que não tô pesadão Pesadão, pesadão Mas é... Deixa eu pe... Deixa eu pegar aqui os... O que eu acabei tirafitando já Cara, se tiver pesado demais Joga alguma coisa que eu pego Não, ele tá... Se ela tá com o lixo aí Não Não? Tá médio, pesado É porque é só a parede isso? Não, é que eu tenho bastante fibra e tal Eu vou ter que jogar numa multa Não, mas a fibra é leve O que tá pesando é a parede mesmo Divide um pouco a parede A parede, então A parede... Deixa eu dividir aqui com você Sim Deixa eu jogar aqui Chego aqui e dropei Tá aí Cinco Aí já fiquei bem legal Fiz dez Caraca Pelo cura aí Deixa eu ver Dá uma olhada nisso aqui O mamutão é rapidão pra fazer, véi Não, fica pra dentro Melhor nem botar Aí, ó Já completei já Agora você pode colocar o pilar, né? Fechou? É... Não dá pra botar o pilar aqui Eu tava vendo A gente tem que bolar um jeito Depois de botar isso aqui, cara Não dá pra colocar o pilar Não, não fica legal Fica pro lado Quer ver como é que fica? Olha só, mostra aí Olha só A gente vai ter que bolar um negócio legal Uma parede fica muito feia Fica pra dentro do negócio Olha como fica uma parede Bota só pra ver, ó Olha só Não dá pra colocar o pilar aqui Não dá, é isso mesmo Não dá Olha como fica uma parede Fica passando pra dentro do portão Hum, é Fica meio zoado Fica meio zoado, véi Putz, não tem nenhum outro item Pra gente colocar ali no meio, né? Não, não tem Teria que fazer Tipo, deixa eu ver um negócio aqui assim Deixa eu ver aqui Botar um pra cá, talvez Deixa eu pegar aqui o... Não vai ficar do mesmo jeito pra dentro Mas não aparece lá de fora, né? É Eu vou colocar o rápido aqui dentro, já Ah, sim Ah, eu fiz um negócio aqui Mas ficou meio cagado Não gostei também É, ficou meio doidão Não gostei Não tem jeito, acho, esse negócio aí A gente vai ter que mandar um Uma coisa aí maneira Não sei o que Depois a gente pensa Parece alguma coisa pra tapar esse buraco Pensei colocar uma porta ali, mas... Não, não pega a porta Não pega Não pega Tem que ter o da frame Deixa eu guardar esse raptor aqui Carlinha Pois é, velho Vou dar uma entrada aqui Tipo, eu tive ideia Sei lá, que embaixo dava pra fechar Também ficava bacana Embaixo, né? Também dá Eu ia botar um também embaixo Aqui assim, né? É, eu não sei, velho E se fosse um... E se fosse um negócio tipo de... De pedra ali, não fecharia? Não, não É a mesma coisa O pilado vai ser o mesmo espaço Do pilado de madeira Entendeu? Ele não... Não dá snap ali, entendeu? Teria que ser maior isso daqui Pra gente conseguir fechar, então? Teria que ser... Mas o portão que tem maior que esse aqui Vai tipo, é a frente desse aqui tudo É o behemoth Ele é essa casa toda Essa paradinha toda Essa cercada toda É, eu não sei Nunca te aconteceu isso Não, é porque aqui tá ímpar mesmo Nunca aconteceu mesmo É? Estranho Isso que eu falei Se a gente colocasse... Se a gente expandisse um pouco mais isso Pro lado? É Mas aí demoraria muito mais, né? A gente teria que quebrar as paredes de novo Pra botar Entendeu? Teria que quebrar tudo E as paredes E botar pro lado de novo Botar pro lado de novo, é Sim, sim Vamos fazer o seguinte Vamos só fazer a repartição Você vai fazer a repartição aqui dentro, né? Repartição? É, pra colocar os animais Nem precisa Não, não precisa não Deixa assim mesmo É um cercado, pô Tipo cercado de Minecraft De boa De boa Fechei na tua cara Passa pelo buraco Tá, aqui Vamos deixar assim mesmo então, né? Então, é Ficou bom, mas aí a gente dá uma reforma depois É, a gente vai ter que fazer uma reforma Galera, a gente vai deixar assim mesmo, ó Aqui acabou aqui ficando Essa parte no meio Só que a gente vai tentar em off Fazer isso que leva muito tempo até Leva muito tempo, velho Leva muito tempo até a gente conseguir demolir isso daqui e tal Só que a nossa lógica mesmo Seria fazer Aqui esse cercado mesmo Pra guardar aqui os Raptors, beleza? Até que ficou bonito, velho Só ficou esse buraco aqui mesmo É, ficou bonito Feche pra eu dar uma olhadinha aqui Dá uma fechada Dá uma olhada Dá um bisu Ó Vou até dar uma olhada aqui, ó No cá De costa aqui Ah é, vou dar uma olhadinha no cá aqui também, ó De cá é de boa Vou tirar uma foto aqui, ó Essa aqui vai ser a Thumb, mano Ah Olha isso, bacana, velho Curti, velho Gostei bastante aqui do nosso Nosso galpão aqui pra tá guardando Esses bichão aqui, mano Então, pessoal Em off a gente vai fazer Esse negócio aqui De tá colocando Expandindo mesmo Pra fechar Essa parte Eu acho que consigo até pular Será que eu não consigo pular aqui, velho? Tanto Ó Olha Rapidão mesmo, doido Mas e daí então Galera, a gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Hoje foi um vídeo mais de construções Aqui mesmo no Ark E o nosso próximo vídeo, então Como nem eu falei A gente vai tentar evoluir um pouquinho O nível dos dinossauros ali, né, Pedrão? Sim, sim, nós vamos dar uma opada hard aí Vamos deixar eles fortes Pra poder ficar mais de boa Pra poder a gente andar por aí Ou então deixar eles soltos aqui Quando a gente vai trabalhando Não tem risco de ninguém Nenhum bicho matar eles, entendeu? Fica mais fortão de boa Ficar de boinha Isso Suavidade total Então, galera Espero que vocês tenham gostado O canal do Pedrão tá aqui embaixo na descrição Valeu aí, Pedrão Valeu, Lipão É nóis, né? Aquela força de sempre Estamos sempre aí ajudando, né? É, mano É isso aí Pedrão manja A gente já chama ele aqui Pra ajudar a gente então, galera Então eu vou ficar por aqui Se você curtiu Deixa aquele likezinho lá Pra fortalecer Valeu a todo mundo Que tá curtindo aí os vídeos de Ark E é isso aí, galera Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E fui!